Olá, muito bom dia, meu nono ano aqui do ensino fundamental. Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Eu espero que esteja tudo belezinha com vocês aí do nosso outro lado da tela. A gente que tá aqui conversando sobre coisas super legais, super diferentes, né? Temos aqui conversado, conhecido, na verdade, esse nosso cosmo, nosso sistema solar. A gente tem conhecido condições, leis, situações que possibilitam a vida no nosso planeta, não é? A gente tem conhecido várias leis que regem o funcionamento do próprio universo, do sistema solar principalmente, né? Então, dentro dessa nossa conversa toda, a gente já vem batendo um papo, vendo a composição, as principais características desses planetas. Quem são os componentes do nosso sistema solar, além dos nossos planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aí a gente conheceu os planetas anões, que a gente só conhecia Plutão porque era planeta, mas depois voltou a ser planeta anão. Então, a gente tem Plutão, Ceres, Mac-Mac, temos mais um que eu esqueci o nome agora, Vixe Maria, mas já já eu lembro. Éris, né? Então, a gente tem esses planetas anões, fora todos os outros corpos celestes, né? Como satélites naturais e até mesmo os satélites artificiais que nós humanos lançamos aí para orbitar o nosso planeta, para conhecer, né? Fazer essas viagens espaciais. Professor, e acontece isso demais e já faz um tempo. Então, a nossa aula, o nosso encontro de hoje, ele tem relação com esse conhecimento, né? Essa exploração do nosso sistema solar. Então, a gente já viu aqui, desde sempre, que essa curiosidade, né? Da humanidade, com relação às coisas que acontecem no céu, né? Seja durante o dia, seja durante a noite. E isso chegou num ponto que virou uma ciência. E depois a gente tem hoje, né? Tecnologias que permitem que a gente faça essa viagem e conheça características, inclusive que a gente estude, né? Características de outros planetas de uma forma mais próxima. Então, a gente vai conhecer hoje algumas missões, algumas sondas que, por exemplo, já coletaram até o solo de Marte e trouxeram para a Terra para ser analisado. Já pensou uma coisa dessas, né? Então, a gente já consegue conhecer um pouco mais as características mais profundas, né? Desses planetas, desses satélites, desses corpos celestes que estão no nosso sistema solar. Pois, muito que bem, sendo assim, nós estamos com uma aula super legal de ciências, que a gente já vai iniciar, onde a gente vai trabalhar essa temática explorando o sistema solar, tá certo? Então, essa aula de hoje, a gente trabalha trazendo essas curiosidades também, né? Essas missões, né? E como seria a vida fora do planeta? Hã? Vocês já pararam para pensar nisso? Na nossa disciplina de ciências, comigo, professora Amanda Soares. Beleza, pessoal? Então, a gente já vai começar aqui para a gente compreender, conhecer o nosso material de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar essa temática explorando o sistema solar. E o nosso principal objetivo aqui, pessoal, na aula de hoje, é organizar informações disponíveis em artigos de divulgação que mostrem as tecnologias utilizadas para a exploração de outros sistemas planetários. Olha só, lembram que a gente falou da dimensão absurda, gigantesca do universo e que dentro desse universo existem vários sistemas solares também, né? Outros sistemas planetários, outros sistemas com características inclusive bem parecidas com os nossos, né? Outros planetas, que todos esses planetas de outros sistemas a gente chama de exoplanetas, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso e vamos, a partir disso, né? Expor o nosso conteúdo, vamos discutir via chat, mas a gente também vai navegar por notícias em matérias da internet. Para isso que a gente tem internet, galera. Criar meu website, fazer minha homepage com tantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Já ouviram essa música? Veleje nesse imenso mar. É do Gilberto Gil. Então, a gente vai navegar também, né? Na internet para a gente conhecer notícias, né? Mais atualizadas sobre essas missões essas viagens interplanetárias. Então, essa nossa aula de hoje está um mix de emoções a gente vai compreender principalmente como é que seria, por exemplo a vida fora do planeta a gente vai entender o que a gente precisaria para viver, então, no nosso planeta Terra né? Como é que se deu essa vida e essas adaptações que nós temos as condições do nosso planeta? A gente estudou que cada planeta tem características bem diferentes vai parecer uma coisa ou outra mas só a distância entre ele e o Sol é uma coisa muito diferente e isso dá condições distintas de temperatura, de clima de presença ou não de algumas substâncias, né? Logo, a gente viu que alguns planetas são de rocha como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e outros planetas são planetas gasosos são planetas feitos de gases diferentes então, como é que seria a vida num planeta desse? Gasoso? Será que a gente consegue imaginar? Né? Então, a gente teria que usar bastante a imaginação para pensar como seria a vida nesse planeta a gente ia brincar mesmo assim de imaginar a evolução pois muito que bem para a gente iniciar, né? Iniciar não que essa conversa já iniciou já tem um tempo para a gente continuar a gente já lembra de como era o nosso planeta e como ele se transformou, né? Olha como a Terra Primitiva era tão diferente, né? Isso é uma estimativa é uma imagem feita a partir de programas, né? de computadores que simulam essa Terra Primitiva, tá? Então, estima-se que a Terra tenha surgido há aproximadamente 4,6 bilhões de anos isso quer dizer que após o Big Bang várias partículas gigantescas vários pedaços, né? de rochas interestelares que explodiram, né? e que enquanto o universo continuam em expansão elas, por conta desse movimento, né? de ficar girando no espaço foram tomando um formato bem arredondadinho, né? Então, esse formato redondinho se dá por conta do movimento no espaço, né? Então, durante muito tempo até o formato do nosso planeta era diferente aí já está parecendo mais com o que é hoje mas se a gente pegasse o fragmento que formou a Terra era bem diferente disso, né? Então, durante muito tempo o nosso planeta permaneceu como um ambiente inóspito constituído, né? formado por cerca de 80% de gás carbônico 10% de gás metano 5% de monóxido de carbono e 5% de gás nitrogênio Então, só pra você ter uma ideia de como esse planeta já mudou tanto se a gente pegar atualmente a atmosfera do nosso planetinha Terra é totalmente diferente disso aqui hoje o nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera é hoje o gás mais abundante é o que tem mais na atmosfera né? pra você ver poxa, professora quer dizer que saiu de 5% pra compor quase, sei lá 70% da atmosfera de hoje yes acredita nisso? então, olha como muda, né? as condições do planeta com o passar do tempo a gente não tem mais essa quantidade absurda de carbono nem de metano na atmosfera ah, professora mas o efeito estufa meu amigo o efeito estufa ele existe por conta da atmosfera que se criou depois disso aqui e também por conta da presença do carbono né? que auxilia nessa manutenção da temperatura da Terra agora deixa eu te dizer minha gente uma coisa se a gente tivesse essa quantidade de carbono na atmosfera hoje ninguém não tinha mais vida na Terra a gente não ia conseguir sobreviver porque faria a temperatura aumentar demais e aí ia voltar a ser como era antes o nosso planeta quente sem vida alguma sem condições pra ter vida como é hoje né? então não tem adaptação no mundo que tivesse tolerado essas condições aqui tá bom? então a gente tá transformando de novo as características do nosso planeta com o aumento né? do efeito estufa com a presença aí de um problema que isso provoca que é o aquecimento global então a gente tá mudando o clima do nosso planeta e isso é um grande problema porque apesar do nosso planeta mudar de clima com o passar do tempo isso demora milhões de anos milhões de anos né? e a gente nós humanos com as nossas atividades a gente consegue acelerar muito esse processo então o que poderia demorar milhares de anos pra aquecer a gente aquece em 10 anos então peraí a terra não vai né? nossa vida não vai tolerar isso a terra aguenta a terra já tem se transformado ó várias e várias e várias vezes a terra fica quem vai embora é tudo que tem vida em cima e se transforma né? algumas espécies vão pegando aí adaptações mutações que vão fazendo elas se adaptarem né? mas a gente tem que parar de entender que é o planeta que não vai suportar nossas ações não é o planeta que não vai suportar nossas ações o planeta fica a terra já passou por mudanças climáticas absurdas momentâneas repentinas como a queda do meteoro que dizimou toda uma população de seres vivos né? todas as comunidades de seres vivos dali pouquíssimas espécies sobreviveram é e as que sobreviveram passaram por mudanças a partir disso né? que demorou centenas de milhares de anos mas quem não vai aguentar não é a terra que nessa ocasião dos dinossauros teve uma barroada com um cometa de 10 quilômetros 10 quilômetros de extensão eu não estou falando que caiu foi uma peteca no planeta não foi uma pedra de 10 quilômetros e a terra aguentou quem não aguentou era o que tinha vida então nós humanos nós professoras alunos que estão aí assistindo a gente a gente tem que começar a compreender que as nossas ações que mudam o clima da terra não vão acabar com o planeta terra o planeta fica elas vão acabar com a vida inclusive a nossa é a primeira que vai para para Berlinda né? porque nossos modos né? de produção de consumo fazem com que a gente de fato se atrapalhe muito com essas questões que tem relação com o nosso planeta né? a gente acaba agredindo muito com essas nossas situações então essa conversa toda a gente começa lá na terra primitiva e a gente já chegou no momento que nós humanos uma espécie de seres vivos estamos transformando o clima da terra que coisa né? a gente sempre dá um passeio bem grande aqui mas isso também é muito bom meus amores observem que a gente percebe que a terra ela não é nos nossos planetas na verdade eles não são estáticos parados imutáveis eles passam por transformações então quando essa terra surgiu aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás ela era muito diferente nem tinha uma atmosfera como a que a gente tem hoje a gente tinha essa quantidade absurda de gases que provocam um superaquecimento no planeta então ela era muito quente tá bom? e a água também ela não estava aí no estado líquido não tinha condição então olha só como é que era a gente está relembrando essas condições do nosso planeta lá quando o planeta surgiu né? então o oxigênio era ausente ou não tinha oxigênio ou se tinha era bem pouquinho né? então era ausente ou então ele era bastante escasso pouquinho raro uma vez que sua presença causaria a oxidação e a destruição dos primeiros compostos orgânicos o que não ocorreu propiciando mais tarde o surgimento da vida porque será né? também que o oxigênio era raro imagina que tem uma coisa aí todo tempo pegando fogo pra ter fogo a gente precisa de oxigênio então ele era todo consumido né? nessas reações também então a presença causaria essa oxidação mesmo essa destruição desses primeiros compostos orgânicos mas ele não era ausente por completo tinha mas tinha pouco disponível tá certo? então isso também favoreceu depois o surgimento e a transformação da vida tá certo? pessoal então imagina você olha essa imagem aqui como seria né? nessa imagem que é uma simulação a vida aliás a superfície do planeta do planeta Terra olha como é diferente a gente não vê uma árvore não vê mares nem oceanos a gente não vê aquele céu azul como a gente costuma ver durante o dia né? por que será? tudo isso tem uma explicação que é possível que vocês já consigam explicar tudo isso direitinho será? se vocês conseguem explicar eu acho que sim com todas essas características que nós já estudamos tá certo? então vamos seguindo né? conhecendo aí o nosso opa desculpa o nosso planetinho então olha só a gente precisa lembrar que o clima da Terra é quem provoca principalmente todas essas mudanças né? no nosso planeta tá certo? então essas mudanças acontecem também com tudo que tem vida que existe na superfície do planeta com toda a biosfera tá bom? então vamos falar um pouco dessa temperatura do planeta então olha só vocês viram que nessa Terra existia uma característica interessante onde gases né? como o carbono o metano o monóxido de carbono eles estavam com a quantidade muito elevada no nosso planeta quando isso acontece a temperatura do planeta aumenta então por muitos anos havia o que no nosso planeta? um extremo calor extremo isso é mais quente que Teresina mais quente e muito que Teresina né? a Teresina acho que é um dos últimos lugares que permanece com a temperatura inicial do nosso planeta Terra nesse BRL é o que dá a parecer né? a gente imagina meu Deus devia parecer com isso não era muito pior né? vocês que jogam aquele joguinho que diz assim o chão é lava pois era essa situação o chão é lava meus amores não dava nem pra ter vida nem nada ali em cima porque tudo era pedra derretida de tão quente imagina então isso acontecia em razão da extensa atividade vulcânica a gente chama isso né? também vocês vão encontrar nos livros nas revistas isso aqui chamado de vulcanismo agora aproveitar né? pra aprender uma palavrinha nova esse vulcanismo era intenso ou seja tinha uma quantidade enorme de vulcões e todos em atividade então isso causava a liberação desses gases que a gente já viu e da lava então é muito interessante observar que com o passar desses milhões bilhões de anos esses gases e essa lava também foram se transformando essa lava quando ela foi se resfriando ela deu origem no nosso planeta a vários tipos de rochas diferentes então essas rochas vocês já estudaram lá no oitavo ano no sétimo ano né? rochas metamórficas rochas ígneas né? então a gente tem esses diferentes tipos de rochas a partir que foram formadas né? lá no começo da existência do nosso planeta então o chão o solo as rochas do nosso planeta elas contam a história do nosso planeta também então pode parecer uma coisa bem boba né? de se estudar o solo as rochas mas quando você imagina que elas foram formadas lá no começo da formação do planeta elas tem características daquele momento e isso faz com que a gente compreenda como surgiram né? como foi essa transformação então são por exemplo nas rochas né? que a gente as rochas sedimentares principalmente que a gente encontra os fósseis que contam a história da vida no nosso planeta são nas rochas sedimentares que a gente encontra o gás natural o petróleo que também tem origem fóssil né? são combustíveis fósseis então é muito interessante a gente fazer essa relação né? nosso planeta ele foi se transformando e nessa transformação houve a origem das rochas todas e aí elas contam a história dessa transformação quando a gente estuda as suas características tá certo? então outra coisa que surgiu além dessas rochas né? foi a própria atmosfera essa camada mesmo de gases que envolve todo o nosso planeta né? e aí a atmosfera e a superfície terrestre elas tinham características que era uma coisa que hoje nós temos e estamos destruindo que é a camada de ozônio então a atmosfera do nosso planeta e a superfície terrestre caracterizavam-se pela ausência da camada de ozônio não tinha camada de ozônio então por que que isso também não deixava que a vida surgisse? a gente vai relembrar aqui o que é que a camada de ozônio faz qual é a função da camada de ozônio na nossa atmosfera então vamos anotar aqui essa primeira questão para a gente relembrar bora fazer um relembrando aqui um qual a função da camada da camada de ozônio aí a gente lembra que o ozônio é aqui ó ó de oxigênio três são três átomos de oxigênio qual a função da camada de ozônio na atmosfera e a sua importância para vou abreviar tá a vida porque aí gente a gente vai continuar respondendo isso aqui eu vou até pedir que o nosso querido Alcimar nos forneça aqui um slide em branco mas pra isso eu vou dar dois minutinhos para vocês copiarem e pesquisarem dois não três minutinhos copiem pesquisem e tragam a resposta que a gente vai responder com vocês fazendo muita arte aqui nos nossos slides valendo três minutos na tela tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Então, estamos preparados e preparadas? Qual é a função dessa camada de ozônio na atmosfera e a sua importância para a vida? Olha, me passou assim um esquema de um desenho na minha cabeça. Eu só preciso saber se eu vou conseguir tirar da minha cabeça e passar para a minha mão. Mas eu vou tentar para a gente conseguir explicar bem legal aqui para vocês, né? Gente, desenhar é muito bom, eu estou me libertando um pouco mais para isso, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou desenhar aqui vai ser o sol, tá certo? Olha aqui, temos aqui o sol. Vai desenhando junto comigo aí também, é um desafio. Depois eu quero ver esses desenho, olha aqui, um sol bem bonito, vou botar aqui para quem não está observando, né? Nosso solzinho. E o sol, ele emite o que para a gente, pessoal? Ele emite radiação, né? Então, energia em forma de calor, luz. Então, ele emite radiação, vamos colocar assim, para a gente poder entender. Radiação, né? Então, a distância muito grande do sol, vamos só colocar, só para a gente entender que a gente está bem longe, né? A gente tem aqui o nosso planeta Terra, que eu vou desenhar a Terra. Vou tentar fazer, assim, uma coisa bem bonita, mas não sei não, hein? Nosso planeta Terra aqui. Tchau. Eu vou fazer ele aqui no nosso cantinho. Olha só. Ai, professora, essa Terra está muito cara de Marte, está muito vermelha. É verdade, não gostei não. Vamos fazer de novo? Vou fazer ela azulzona, como ela é. Olha só. Nosso planeta Terra, cheio de água, não é isso? Portanto, partes aqui dos continentes, vamos tentar fazer aqui, né? Uma parte aqui dos nossos continentes, só para a gente exemplificar, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, não está ficando muito óleo, professora, esse negócio está muito esquisito. Mas não tem nada não, a gente está explicando e a gente está fazendo aqui o melhor que a gente pode, né? Deixa a professora fazer do jeitinho aqui. Está aqui nosso planeta Terra. Vou botar com a canetinha preta. Certo. A Terra, ela antes, né? Por isso que eu botei tanto vermelho, ela não era como é hoje. Não, não acredito que eu apaguei a Terra, gente. Ela não era como ela é hoje, né? Ela tinha essa característica de ter muito calor. E aí, com o próprio passar do tempo, né? Muitos vulcões, né? Então, a gente consegue obter uma camada de gases. Essa camada é essa que eu estou fazendo aqui, que é a atmosfera, tá certo? A atmosfera, ela tem várias outras camadas dentro dela, tá? Ela tem a partir da altura da Terra aqui, ó, pra lá. Existem várias camadas. Troposfera, mesosfera, estratosfera, né? Ionosfera, exosfera e tudo mais. Então, cada camadinha dessa vai ter uma altura. Uma distância, né? Do nosso planeta. Então, essa parte mais externa é a exosfera. E aqui, a mais próxima de nós é a troposfera. Pois muito, que bem. A gente tem ainda uma camada que essa é muitíssimo importante, que é a camada de ozônico. Eu vou tentar fazer ela de roxinho aqui, tá? Ela está numa parte, assim, de intermediária pra baixo, né? Aqui do nosso planeta. Ela está em roxinho, tá bom? Então, eu vou puxar aqui, ó. Camada. De ozônico. Não, não gostei. Pra cá. De roxinho, né? Nós temos a camada. De ozônico. O3, né? Então, essa camada de ozônico, ela tem umas funções super importantes. Ela vai bloquear, né? Vamos pegar um raio vindo lá do Sol. Esse raio, ele vem com esse vermelhão aqui, ó. Esse raio, ele vem com radiações, né? A atmosfera bloqueia alguns. A camada de ozônico bloqueia outros. E parte desses raios conseguem atravessar e ficar dentro do nosso planeta. Formando o que a gente chama de efeito estufa. Tá certo? Então, só pra gente não confundir, eu vou apagar os que formam o efeito estufa. E aí, eu vou mostrar aqui, né? Quem são esses raios? Aqui, ó. Elas bloqueiam os raios. Ultravioleta. A. Raios ultravioleta. B. Esses raios, eles compõem um tipo de radiação. Essa radiação, ela agride, altera, ela maltrata o DNA, né? Então, como é que a gente pode colocar? Ela danifica. E por isso, gente, que quando a gente fala da camada de ozônio, né? A gente fala de proteção contra o câncer. Porque, por exemplo, a superfície da nossa pele está em contato com o sol, né? Com a luz solar. Então, quando isso acontece, essa superfície da nossa pele, ela tem as células danificadas. Quem é que vai ser danificada especificamente? O material genético. Esse DNA. Então, isso provoca mutação. E essas mutações podem levar a doenças e até a própria morte, tá certo? Então, só para a gente compreender melhor, vou deixar aqui desenhado de um jeito bem interessante. Raios ultravioleta A e ultravioleta B, que são raios nocivos do sol, sendo bloqueados pela nossa camada de ozônio. Tá certo? Então, essa camada de ozônio, ela acaba protegendo a vida. Por quê? Né? Por que que ela protege a vida? Porque ela consegue bloquear raios nocivos, né? Então, eles são nocivos por quê? Porque eles alteram a estrutura do DNA. Eles maltratam, causam problemas no DNA da gente, que pode provocar câncer em algumas espécies ou mesmo as mutações. Então, vou anotar só aqui, ó. Raios nocivos. Radiação nociva do sol. Por isso que a gente ainda diz assim, olha, gente, aqui a gente não pode pegar sol, né? Depois das 10 da manhã, que é mais forte a radiação, até as 4 horas da tarde. Depois das 4 e antes das 10 da manhã, a gente pode tomar uns... Pode e precisa, né? Pegar um pouco de sol. Ou sim, o sol faz muito bem para a nossa saúde, desde que seja com a proteção devida e no horário adequado. Mas a camada de ozônio que existe, né? Passou a existir depois, né? Ela tem essa característica de proteger a vida, porque protege a gente dos raios nocivos do sol. Tá certo? Então, só para ficar bem lindão, eu vou só subir essa informação para fazer um mapinha completo para vocês, tá bom? Vou puxar aqui e vou colocar aqui a resposta da pergunta que a gente fez, tá bom? Camada de ozônio. Ela protege a vida, ela bloqueia... A radiação nociva do nosso astro-rei, né? Do nosso sol, ok? Então, por isso que ela é tão importante para a vida. Então, imaginem vocês, uma das situações para a gente pensar nesse momento agora. Olha só, presta atenção. A ausência da camada de ozônio, ela faz com que haja os efeitos dos raios ultravioleta. Justamente esses que eu falei agora, os raios ultravioleta A, ultravioleta B e, além disso, as descargas elétricas, né? E pelo bombardeamento de corpos oriundos do espaço. Outra característica importante, né? A atmosfera como um todo, vou pegar aqui, ela funciona como um grande amortecedor, né? Essa atmosfera vai funcionar como um grande amortecedor, que às vezes vem, né? Outros corpos celestes se chocar com o nosso planeta Terra, e aí eles acabam... Aí eu estou com medo de apagar e apagar tudo de novo. Deixa assim que vocês entendem, porque a gente foi fazendo juntos, né? Eles acabam colidindo com essa atmosfera e eles se desintegram, ficam menores, pegam fogo, e não são tão perigosos assim como era antes, né? Então, a gente tem aí todas essas características desse nosso planeta Terra, né? Essa nossa Terra que hoje é cheinha de água, mas que antes foi bem diferente, né? Bem diferente do que se conhece hoje. Até a atmosfera não existia antes, né? E hoje a gente tem essas características, né? A presença do nitrogênio, a presença do oxigênio, que era um gás que nem existia muito na atmosfera, e no nosso planeta hoje a gente sabe que ele existe, tá certo? É bem diferente, tá bom? Ok, meus amores? Então, a gente compreende um pouco essa atmosfera primitiva, esse nosso planeta como era antes, né? Então, vamos fazer a leitura de novo só para a gente compreender aqui. A atmosfera e a superfície terrestre caracterizavam-se pela ausência de camada de ozônio. Aí eu perguntei para a gente relembrar, né? Qual a função da camada de ozônio? É bloquear os raios ultravioleta, né? Tudo isso que vem dito depois. Então, tinha a ausência da camada de ozônio pelos efeitos, a característica ainda, né? Da atmosfera e da superfície da Terra. Não tinha camada de ozônio, tinha efeitos fortes dos raios ultravioleta, Tinha descargas elétricas e o bombardeamento de corpos oroiundos do espaço. Ou seja, cometas, meteoros, eles se chocavam com a Terra com maior frequência. Sobre isso, inclusive, sabe-se que a maioria do carbono... Ixi, não quero preto mais não, é só no desenho. A maioria do carbono e das moléculas de água existentes hoje foi originada dos asteroides caídos sobre a Terra durante esse período. Olha só como é interessante. Então, muitas moléculas que existem no nosso planeta, elas vieram do espaço. E nós somos seres que temos uma composição muito mais próxima com a composição do resto do cosmos do que do próprio planeta Terra. A gente vai ver também mais adiante, né? Mais à frente em algumas tabelas. Todo mundo entendeu isso aqui. A nossa temperatura era distinta, não tínhamos atmosfera. Estava o planeta à mercê de raios ultravioleta, de choques, né? Com outros corpos celestes. Fizemos aqui esse desenho para que a gente compreendesse. Esse desenho foi todo explicadinho para vocês, tá? Então, a gente tem um bloquinho aqui que mostra o que é a camada de ozônio e sua função. E logo abaixo aqui dessas radiações do Sol, a gente tem aqui, ó, um outro bloquinho apontando, né? Quem são esses raios nocivos que a camada de ozônio, que está aqui em roxo, ó, bloqueia. Então, são os raios ultravioleta A e B, toda radiação que danifica o DNA, provocando mutação, que pode provocar doença, morte, né? E possibilita a vida. Então, essa é a função da camada de ozônio. E a atmosfera, que tem suas tantas camadas, elas também auxiliam o nosso planeta, bloqueando, amortecendo o impacto, né? Com outros corpos celestes. Vem um cometa que... Aí, ele pega fogo aqui e se desentrega em várias partes. E fragmentos podem cair na terra sem danos maiores. Muito que bem, gostaram do desenho? Ah, eu acho que a gente pode dar um tempinho aqui só para vocês copiarem, né? Um tempinho só para fazer um print. Eu vou deixar aqui, então, dois minutinhos. Mas lembrando que os nossos slides, eles ficam aí disponíveis para vocês no nosso Ava. Ava, tá certo? Então, eu vou deixar só dois minutinhos para a gente correr, hein? Para a gente dar um adianto aqui nesse nosso conteúdo. A gente ainda tem mais uma aula daqui a pouco. Então, a gente está com o tempo ok. Dois minutinhos na tela e eu volto já. Valendo! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto